Fala galera, Alicene Grego da Imobiliária dos Imóveis, Edifício Costa Vela, somos campeões de venda aqui, bem na entrada a dita parte área, também é mole, mole, fácil, fácil, você vai vir aqui e tenho certeza que você vai se apaixonar, olha que tapete verde galera, aqui você enxerga até o Cristo Redentor bonito demais, cercado de cadeias de montanhas, e conforme eu falo sempre com vocês, ali por trás nós temos a Lagoa de Taipu, bem interessante, essa varanda gourmet interessante demais galera, porque ela integra essa sala em L aqui, muito espaçosa, olha a largura dessa sala, não é comum para apartamento ter uma largura dessa aqui, é um apartamento com 3 quartos sendo uma suíte, essa varanda gourmet aqui, se amanhã depois você fechar com uma chique de vidro, vira um outro ambiente, aqui você coloca um painelzão ripado, apartamento ele é uma terra em branco, tá, o seu arquiteto vai amar de paixão e vai vir para cá, vai decorar, vai deixar ele de um limite demais, eu quero dar as opções para vocês, eu gosto muito de falar de layout interno, aqui eu faria um painelzão ripado, virando aqui no pé, com aqueles LEDs generais, uma televisão gigante aqui, o sofá, você pode ter o sofá do tamanho que você quiser, para a família inteira, mesa de jantar aqui redonda, está super em alta, tá pra caramba, vai ser um apartamento moderno, bem interessante galera, aqui nós temos uma boa cozinha, deixa eu entrar com vocês, que você também vai colocar armários superiores e inferiores, você já entende que aqui é um lugar bacana, no seu café da noiva, vai colocar uma mesa aqui, uma cadeira, duas, três, quatro cadeiras, área de serviço e aqui nós temos uma dependência completa galera, lógico que geralmente vira uma dispensa para colocar aquelas panelas mais pesadas, não deixar os seus armários que vão ficar lindos, sobrecarregados de peso e tudo mais, dispensa para mim cara, ela é uma pedra fundamental na casa, chega mais, aqui galera, gosto muito dessa estrutura, falo sempre para vocês e não me canso de falar, quer isolar a parte íntima, acho importante demais, coloca uma porta de correr aqui, isola a parte íntima, pode estar a farra que eu for aqui, que vai incomodar muito pouco a galera do quarto, então nós temos esse banheiro, dois quartos muito parecidos, se vocês perceberem já está com o porcelanato, tudo certinho, toda a estrutura de ar condicionado já está passada, não tem quebra-quebra, é só você chegar e encaixar a sua máquina e aqui nós temos a suíte, que é uma suíte muito confortável, galera, bem espaçosa, tem um ambiente bacana aqui da cama, aonde vocês estão aí, é um espaço de closet, se vocês quiserem amanhã ou depois, faz aqui um modulado, vamos vir um closet, bota até uma moda aqui, se vocês quiserem, tem até um lugar de estudo, vamos voltar aqui, chega mais, então a gente está no terceiro quarto, que é a suíte, temos esses dois quartos aqui, aqui nós temos esse super banheiro grandão e tem mais um banheiro aqui, galera, que é um lavabo na realidade, então você tem um banheiro de serviço, tem um lavabo da suíte e um social aqui, então não falta banheiro e mais o principal, galera, isso aqui não tem preço, né? olha que visual bacana pra caramba, uma varanda larga, gourmet, que você vai aproveitar a peça, comemorar essa conquista, é isso, galera, qualquer dúvida chave que está na imobiliária, chama!